Passos para o arrependimento. O que é preciso mudar para recebermos o perdão e a graça de Deus? Orientações de Deus e de Jesus em áudio, contidas nas Escrituras Sagradas, Bíblia. Em primeiro lugar, a pessoa deve ser chamada ou atraída, espiritualmente, por Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, o não trouxer João 6 e 44. Para chamar alguém, Deus faz com que ele ouça, ou leia, a pregação do Evangelho à boa nova do plano de Deus para salvar a humanidade, usando o seu Espírito Santo para iluminar e prover a pessoa com entendimento espiritual, comparar Romanos 10 e 14, 15, 2 Tessalonicenses 2 e 14, Mateus 13 e 11, 1 Coríntios 2 e 10, 14. Assim que Deus chama uma pessoa, ele espera uma dupla resposta dela, a qual foi expressa por Jesus em Marcos 1 e 15. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. A fé e a graça são dons de Deus, Efésios 2, 8. Da mesma forma, Deus concede o arrependimento, especialmente, quando uma pessoa ora pedindo isso, Atos 11 e 18, 2 Timóteo 2 e 25. E Paulo disse, a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, Romanos 2, 4. Como lemos em Atos 2 e 38, quando uma pessoa se arrepende e crê no Evangelho, ela deve então ser batizada em nome de Jesus Cristo para receber o perdão dos picados e a conversão espiritual. A palavra batizar significa emergir ou submergir, e outros textos mostram claramente que Pedro queria dizer que a imersão total na água é um sinal de arrependimento e da fé em Jesus Cristo como Salvador e Mestre. Por que isso é importante? Por causa do que representa o batismo. O ato de ser colocado imerso na água retrata um sepultamento e o ato de sair da água retrata uma ressurreição. Na verdade, o batismo retrata três coisas. A morte, o sepultamento e a ressurreição. Em primeiro lugar, o batismo simboliza a nossa fé que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras 1 Coríntios 15, 3, 4. Em segundo lugar, ele simboliza o reconhecimento da necessidade de nosso antigo modo pecaminoso de vida ser morto e enterrado para sempre, Colossenses 3, 5, 2 e 12. E o sair da água simboliza começar a andar em novidade de vida Romano 6, 3, 6. Naturalmente, o nosso caráter espiritual não é logo transformado naqueles poucos segundos. O batismo é um sinal de nossa dedicação ao longo da vida e do compromisso com esse objetivo. Em terceiro lugar, o batismo simboliza a fé na esperança de uma futura ressurreição, que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos Atos 24, 15. O batismo é um passo vital. Deus mantém todas as pessoas como culpadas de seus pecados até que esses pecados sejam apagados no batismo, Atos 13 e 19, 22 e 16. No momento em que a pessoa se arrepende, ela é imersa em água, e todos os seus pecados passados são perdoados. Que grande alegria é estar limpo diante de Deus. Mas não somos perdoados para depois voltarmos ao que éramos. Temos que mudar. E isso ocorre através do próximo passo. Atos 2 e 38 afirma que depois que uma pessoa verdadeiramente se arrepende e é batizada, ela receberá o Espírito Santo de Deus. O dom do Espírito Santo não é entregue durante o batismo. As Escrituras mostram que Deus dá o seu Espírito imediatamente a seguir, durante a imposição das mãos de um ministro de Deus, o qual ora para que o recém-batizado receba o dom do Espírito de Deus, Atos 8 e 14, 17, 19, 6, 2 Timóteo 1, 6. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, você tem a Cristo, Colossenses 1 e 27. Você está batizado em Cristo Gálatas 13 e 27. Você está em Cristo e Ele habita em você, 1 João 13 e 24. Você está entre os participantes da natureza divina 2 Pedro 1, 4. Você tem um coração novo e está se tornando um novo homem Ezequiel 18 e 31. Efésios 4 e 24. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a Cristo, Romanos 8, 9. Ou seja, essa pessoa não é um verdadeiro cristão ou filho de Deus, versículo 14. Para se tornar um verdadeiro cristão, você deve querer, arrepender-se, batizar-se, passar pelo rito da imposição das mãos, através de um dos ministros de Deus, e receber o dom do Espírito Santo. Uma vez que uma pessoa madura tenha entendimento espiritual e fé e tenha se arrependido de seus picados, ela não deve protelar o batismo. Quando Deus está lhe oferecendo um presente, por que não aceitá-lo logo? Jesus advertiu contra a rejeição da oferta de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16 e 16. Como Ananias disse a Saulo, mais tarde conhecido como Paulo e, agora, por que te detens? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus picados, invocando o nome do Senhor Atos 22 e 16. Depois de receber o Espírito Santo é quando começa o crescimento espiritual da pessoa. Para saber mais, baixe ou solicite, sem nenhum custo, o nosso guia de estudo bíblico transformando a sua vida, o processo de conversão. Fonte, htps, barra barra português ponto uc ponto arg barra. Rádio, Carlos Rodrigues Coelho, Divulgador do Evangelho de Jesus, site, htps, barra barra antigo novo testamento ponto net. Áudio, Inteligência Artificial, adaptado por Carlos. Abra seu coração. Você é pecador. Jesus sofreu por você na cruz, pagando a penalidade em seu lugar. Morreu, foi sepultado sem pecado. Se você aceitar isso em sua vida e confessar com sua boca a Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. Se você quer ser salvo e fazer parte da Igreja de Jesus, diga agora com fé. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Foste selado com o Espírito Santo. Veja Efésios 1, versículo 13 e 14. Os nutrientes para sua alma e seu espírito são Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Mateus 22, versículo 37 a 39. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus.